E paralelamente à aprovação da Anvisa em relação ao uso emergencial das vacinas contra a Covid-19, que ocorreu nesse domingo, a Comissão Técnica Nacional em Biossegurança aprovou a licença para comercialização da vacina desenvolvida pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford, na Inglaterra, e a Fiocruz, ligada ao Ministério da Saúde. Essa aprovação foi necessária porque o imunizante tem material geneticamente modificado na composição. Essa vacina, sendo transgênica, ela precisa passar também pela CTN-Bio. São legislações diferentes. Uma legislação trabalha essa questão de organismos geneticamente modificados e outra legislação que trabalha essa questão de vigilância sanitária. A CTN-Bio, vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, ela não avalia a qualidade da vacina enquanto medicamento. Ela avalia, sim, a segurança do princípio ativo geneticamente modificado em relação a isso.